Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim das Eleições, o especial da 20ª Legislatura. Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber o que pensam, o que esperam dos novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio, deputado eleito para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa, Caporezo, do PL. Cristiano Caporezo é formado em Direito, foi vereador em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. É cabo da Polícia Militar, onde trabalhou por 12 anos e coordenador do movimento Direita Minas. Atuou na defesa da Associação de Assistência à Criança Deficiente e das Associações de Pais e Amigos dos Decepcionais. Defende a gestão eficiente dos recursos públicos, a liberdade econômica e o empreendedorismo, além do conservadorismo. Deputado, parabéns pela eleição. Seja bem-vindo à Assembleia. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu cumprimento a todo o povo mineiro que acompanha essa entrevista. O senhor foi eleito com 52.168 votos. Como é que o senhor avalia a campanha? Como é que foi a distribuição dos eleitores aqui no Estado? Foi uma boa campanha. Fui bem votado em Uberlândia, cidade que sou vereador ainda, não assumi enquanto deputado. Tive lá 26 mil votos e pelo Estado também mais 26 mil votos. É a primeira vez que eu concorro. Então, para mim, é uma imensa honra ter uma votação como essa que eu considero bastante expressiva. Deputado, e qual que é a expectativa do senhor de atuação aqui no Parlamento Mineiro, tendo um pouco também, levando em consideração também a experiência do senhor lá no Executivo Municipal? Eu pretendo fazer... Exativo, perdão, Municipal, né? Pretendo fazer aqui na Assembleia de Minas um trabalho similar ao que eu fiz na Câmara Municipal de Uberlândia, onde eu fui uma verdadeira muralha contra diversas pautas esquerdistas, que são extremamente nocivas e contrárias aos valores do povo mineiro, que em sua imensa maioria é conservador. Qual foi uma maneira lá que o senhor trabalhou muito na Câmara de Uberlândia e trabalha ainda? Bem, infelizmente, nós enfrentamos recentemente a crise do Covid-19, onde diversos direitos fundamentais foram atropelados. Infelizmente, presenciamos prefeitos e governadores que agiram como verdadeiros tiranos, restringindo a liberdade de diversos cidadãos. E eu fui referência no Brasil ao conseguir fazer de Uberlândia a primeira cidade do Brasil a proibir exigência de passaporte vacinal, inclusive sendo elogiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que para mim é uma máxima referência na política. E uma das bandeiras, então, do senhor foi nessa área da Covid-19, né? Aqui no Parlamento, qual que você pretende, o que o senhor pretende trazer de pauta para o Parlamento? O senhor falou um pouco aí, a questão do deficiente é uma atuação também, né? A questão do deficiente, né? Não, com certeza, pretendo continuar um trabalho junto a instituições sérias como a ACD, como a APAI. O político, ele deve colaborar para que essas instituições que prestam um serviço muito sério e importante para a sociedade possam bem executá-la, né? Bem executá-la. Agora, evidentemente, a minha pauta principal é o conservadorismo, é a defesa dos nossos valores. Eu tenho que fazer um trabalho contra, necessariamente, a ideologia de gênero, que é algo que visa destruir o que nós temos de mais sagrado em nossa sociedade, que é a família. Eu acho simplesmente curioso, porque tem muitos políticos que falam Ah, por que ele não fala de saúde, segurança e educação? Tem que ficar falando dessas pautas identitárias. Porque, infelizmente, as pautas identitárias da esquerda são o que existe mais perigoso para a nossa sociedade. Porque, a partir do momento que você destrói a família, você está destruindo toda a sociedade. Você está prejudicando todo o funcionamento e, até mesmo, a maneira saudável pela qual as pessoas interagem entre si. Então, essa é a minha pauta principal. Então, evidentemente, sou policial militar, sempre irei olhar com carinho para a segurança pública. Já precisei muito do sistema único de saúde, sou um cara de origem pobre. Então, eu tenho, sim, que fiscalizar os postos de saúde, os hospitais, porque lá está investido o dinheiro do povo, que é subtraído através dos impostos. Então, a gente precisa de um bom atendimento. Recentemente, minha mãe morreu há três anos atrás de câncer e eu fiquei com ela nos corredores de um hospital porque não tinha uma vaga de leito. É evidente que esse tipo de coisa é séria e que a gente vai fazer um trabalho para poder contribuir. Não vou fazer aqui um papel insano de falar que vou resolver o problema da saúde em Minas Gerais. Mas é evidente que eu vou colaborar. Gosto do governo Zema. Ele pegou um estado quebrado e está fazendo um bom trabalho. Na época em que eu estava nativo da Polícia Militar e que o governador foi o pior governador da história de Minas, o Fernando Pimentel, ex-terrorista, se é que existe ex-terrorista, eu recebi o meu salário atrasado e parcelado. Então, isso é uma situação que já mudou. Mas nós temos que olhar cada vez com mais sensibilidade para a segurança pública porque não é possível que exista ordem, aliás, que exista progresso sem ordem. Então, ordem e progresso passam necessariamente pela segurança. E, enquanto a questão da educação, bem, essa é uma bandeira seríssima porque cuida da questão das nossas crianças, que são o futuro do país. Então, o que eu quero dizer aqui? Que apesar de segurança, saúde e educação serem importantes, a pauta principal sempre será o conservadorismo e a defesa dos nossos valores contra a decadência que representa o comunismo aqui dentro dessa casa, inclusive. Eu ia perguntar para o senhor isso, assim, o senhor tem essa experiência na polícia militar e nós tivemos aí um crescimento, inclusive, dos parlamentares que pretendem trabalhar também com a área de segurança pública. O senhor pretende estar presente também nessa comissão, assim como a comissão de pessoa com deficiência? Com certeza, pretendo estar presente. Os servidores da segurança pública, no geral, podem contar com o meu mandato porque eu serei um braço forte para a segurança pública aqui dentro da Assembleia de Minas. Nós temos também, o senhor também apresentou essa questão de gestão eficiente dos recursos públicos, né? E o parlamentar tem esse papel muito forte de fiscalização. O senhor acredita que vai ser uma atuação também do senhor aqui, essa pauta de fiscalização dos recursos, as peças orçamentárias que passam aqui no plenário? Não, com certeza. As duas principais funções de um membro do Legislativo é legislar e fiscalizar. Na minha concepção, fiscalizar é até mais importante do que legislar. Na parte legislativa, é claro que nós temos também como fazer um trabalho amplo, porém, não adianta legislar e não fiscalizar para ver se o trabalho que foi criado através do Poder Legislativo será bem executado. Deputado, o PL fez nove parlamentares aqui na Assembleia e deve se posicionar de situação apoiando o governo Zema. Esse deve ser o posicionamento do senhor também? Sim. O senhor vai acompanhar o posicionamento do partido? Eu pretendo acompanhar o posicionamento do partido. Admiro muitos dos meus colegas que estão ali no PL. Tenho uma boa visão em relação ao governo Romeu Zema. É claro que em alguns pontos eu não fiquei muito satisfeito, como, por exemplo, quando houve ali a suspensão da recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública. Mas são pontos isolados e eu acredito que, num balanço geral, o governador Romeu Zema tem feito um bom trabalho. Deputado, é cedo para falar sobre isso, mas já começam as conversas sobre a formação de forças políticas, blocos, indicações para as comissões. Como é que o senhor acredita que vai ser o diálogo aqui dentro do novo parlamento mineiro que vai assumir aí na vigésima legislatura? Isso aí é algo que eu vou descobrir muito em breve. Ainda não tenho opinião formada. O senhor conhece, já viu o perfil, um pouco dos parlamentares? Já o PL cresceu aqui dentro da casa, né? A força do presidente Bolsonaro fez com que o PL crescesse em todos os estados da federação, praticamente. Deputado, e em relação a essa pauta, as comissões permanentes, somos 22 comissões permanentes, né? Além das que nós citamos já, segurança e deficiência, já tem alguma que o senhor queira participar também? Estou inclinado à educação e direitos humanos. Que também são áreas que o senhor gosta de trabalhar. É a área que eu gosto muito, né? Eu tenho formação em direitos humanos tanto pela Polícia Militar quanto no curso de Direito, né? Infelizmente, no Brasil, as pessoas deturpam os direitos humanos e transformam em direitos dos humanos. Está na hora de direitos humanos servirem para humanos direitos, para a população de bem e não para vagabundo. Já tem alguma pauta que o senhor gostaria de começar trabalhando aqui no parlamento? Como é que deve ser os primeiros passos de atuação? Vou chegar primeiro com calma, vou olhar realmente o que eu posso fazer para frear as pautas identitárias que eu sei que serão as principais pautas da esquerda esse ano no parlamento. Vou fazer um trabalho, como eu falei, de fiscalização e replicar alguns projetos de lei que consegui aprovar em Uberlândia. Vou tentar trazer para cá também, ver se já não tem alguma coisa aprovada. Sentir a casa primeiro para depois dar os meus passos. Tem algum que o senhor destacaria, que trabalhou lá na Câmara de Uberlândia? Defesa da Vida, tem um projeto de lei que eu aprovei, do dia do Nascituro. Eu defendo a vida desde a sua concepção, sou provida, e eu acredito que uma sociedade que não defende a vida dentro do sagrado ventre materno, com certeza é uma sociedade hoje incoerente, porque a gente já não pode utilizar um canudo de plástico para salvar a vida das tartarugas marinhas. Neymar tem em Minas Gerais e em Uberlândia, mas tem gente preocupada com as tartarugas marinhas. Então, vamos nos preocupar com a vida humana, que é mais importante. Deputado, qual é a expectativa do senhor em relação ao Legislativo Estadual? O senhor está saindo do Legislativo Municipal de uma cidade grande, de Uberlândia, e vindo agora pensando nesse todo do Estado de Minas. Qual é a expectativa agora no Estado? Com certeza será um trabalho muito mais desafiador, uma vez que dentro da Câmara Municipal de Uberlândia são 27 vereadores, é muito mais fácil articular, você conhece mais as pessoas e você também tem um poder muito maior agregado dentro do seu voto. O voto de um vereador, por ser uma quantidade menor de pessoas, acaba tendo um peso maior nas decisões do Poder Executivo. Aqui serão, salvo engano, 77 deputados. Então, vou ter que fazer um trabalho com uma capacidade de articulação maior, buscar grupos para poder, com isso, valorizar e aumentar a minha força aqui dentro para poder bem representar as pessoas que em mim confiaram. Já tem alguma demanda que seja lá da região do Triângulo, que o senhor acredita que seja uma demanda em comum do Estado todo? Olha, a pavimentação asfáltica. É uma vergonha a rodovia que liga Belo Horizonte, a principal cidade do Triângulo Mineiro, que não por acaso é a segunda maior cidade do Estado, que é Uberlândia. Isso aí é uma pauta com certeza que a gente tem que olhar com urgência. Isso dificulta o escoamento da produção, ali é uma região muito forte no agronegócio e aí o escoamento fica comprometido. Também. O senhor acredita então que essa deve ser uma atuação do senhor também na questão da infraestrutura do Estado? Com certeza. E a parceria com o governo, o senhor acredita que esse segundo mandato do governo Zema deva ser uma parceria interessante com o Legislativo? Eu acredito que a parceria do governador tende a ser melhor com o poder legislativo, uma vez que depois de quatro anos ele passa a ter uma maturidade política maior. A gente sabe que o governador Romeu Zema é uma pessoa que veio de fora da política e que aprendeu dentro de um contexto um tanto quanto difícil, ele não tinha a maior parte do parlamento ao seu lado na última legislatura. Talvez essa situação tenha tudo para mudar esse ano, mas como nem tudo é perfeito, infelizmente nós tivemos um cachaceiro de nove dedos eleito para presidente da República que com certeza vai atrapalhar um pouco o nosso Estado. Ou muito. Ele já falou que vai ser vingativo, né? Deputado, então é isso. Tem muita coisa aí pela frente, muita pauta pela frente aí para ser trabalhada. A questão também dessas pautas, só para a gente amarrar aqui um pouquinho, você estava falando da questão do governador Zema, essas pautas relacionadas à privatização e algumas pautas defendidas pelo governo também serão abraçadas pelo senhor? Como é que deve ser o posicionamento? Eu vejo a privatização com bons olhos, tem que ver quais são as empresas públicas que se pretende privatizar, mas a princípio eu olho com bons olhos a privatização sim. Nós temos alguns projetos, por exemplo, a recuperação fiscal, que está no plenário agora o regime de recuperação fiscal, há uma dificuldade com os servidores que não compactuam com algumas mudanças, como é que o senhor vê essa questão? Eu irei avaliar com muito carinho, com muita atenção, essa questão do regime de recuperação fiscal e quero ter a certeza que ela não pode prejudicar de forma alguma a segurança pública, que já tem pagado um alto preço nos últimos anos. Então, assim, a segurança pública não pode ser prejudicada. Ok, deputado. Muito obrigada pela participação, boa sorte a atuação aí nesse próximo mandato. Foram 52 mil votos, como o senhor disse, na região do Triângulo e algumas regiões do Estado também. Seja bem-vindo à Assembleia. Muito obrigado, Fernanda. Ok, eu agradeço. Conversamos então com o deputado Cristiano Caporezzo, do PL. Estamos ouvindo todos os parlamentares que chegam para o novo Parlamento Mineiro. Continue com a gente, TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho